Música 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 Pé A lojinha de café A lojinha de café Caso você não saiba o que que é pé A lojinha de café Um jogo de celular, clickerzinho onde a gente tem uma lojinha de café A gente vai melhorando essa lojinha de café Pra atender cada vez mais gente E... clica Clica pra café, clica pra café porque aqui é café Café é o que que faz? Você clica, 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 faz as coisas e tudo Descrição, clica aqui no existe pra ver o primeiro episódio Vai lá ver, vai lá ver o primeiro episódio porque tem muita coisa A gente faz, a gente começa, a gente começa o jogo Tem bastante coisa legal, e aqui a gente tem a mensagem de Bem-vindo de volta, a sua lojinha de café Pé, a lojinha de café, continua trabalhando Enquanto você não tava aqui, fez 120 mil Moedas, mas você pode ver um anúncio Que dobra, dobra, vamos fazer dobra Tô dobra, tô vendo anúncio, tô vendo anúncio Eu tô vendo anúncio, porque é café, café Dobra tudo, viu anúncio 241 mil Moedas, nossa quantas moedas aqui Eita, pera aí, o melhor lugar pra achar um cara Que gosta muito de café, é numa área De escritórios, que é a nossa missão Se você quer que sua lojinha seja conhecida Por mais pessoas, você não pode perder esse lugar Vamos abrir uma nova área Uma nova lojinha, nessa área De escritórios, pra fazer a gente ficar A lojinha de pé, a lojinha de café Ficar mais famosa ainda, ok, e aí, o que que a gente fez? Missão, começar, vamos começar a missão Será que eu continuo com a grana? Eu não sei, eu não sei Eita, Gusto, é um outro cara Gusto, bom dia, meu nome é Gusto A Rista me contactou pra te ajudar Nessa nova instalação na área comercial Na área de escritórios A Rista não pode tá aqui, porque ela precisa servir o pessoal No outro, porque o outro tá estralando lá Eu vou fazer o meu melhor, parece beleza Gusto Eu vou fazer o meu melhor E aí, eu continuo com a grana? Não É... Cadê minha outra lojinha? Expressão? Expressão, cê viu ele falando? Cadê minha outra loja? Nossa, tá brincando Que eu come... Eu perdi meus 240 mil Eu perdi meus 240 mil, não, pera, pera Ah, visitar, não, meus 240 mil tá aqui, né Nossa, então eu vou deixar, pera aí, pera aí, não, não Pera, calma, aqui na lojinha da Rista Lojinha P, na lojinha de café Vamos gastar aqui os 245 mil Vamos melhorar aqui o valor Ah, olha aqui ó, level 12 do expresso Melhorou o coffee maker A gente libera a receita de outro café O café americano, porque a gente tá vendendo só expresso O expresso é o que? O cafezinho Agora americano, 2500 americano é outro tipo, vale mais? Eu não sei, é outro tipo de café que fala aqui Ah, a gente aumenta gente vindo até nós Porque tem gente que não bebe expresso Tem gente que bebe americano, vamos fazer, vamos comprar aqui A gente só aumenta o tipo de pessoas Que vão vir aqui, ah tá, basicamente americano É um expresso com água Com mais água, com água quente, cê coloca lá E cê faz o americano O americano também é conhecido por café preto Então é café preto, é café preto e expresso é só um Expresso é concentrado, concentrado de café E café preto é um pouquinho mais de água Eu acho que é isso E a gente tem alguma coisa aqui, o que que eu fiz? Ah, um presente novo, peguei um presente, 3 mil moedas Tudo bem, peguei um presente aí Caixa registradora, vou pegar mais porcentagem Eita nós, vamo comprar caixa registradora Igual eu falei no outro aí, ele belei caixa registradora Vamo, vamo pra ela, que a gente pega mais porcentagem de gorjeta Arrista ali estralando Vai vender muito Deixa eu comprar mais umas coisinha aqui pra ver mais gente Cassei 50 mil aqui, eita mudou a cor Mudou a cor aqui do, do, da tábua Então quanto mais level a gente muda, tá Quando ele chega no 10 muda a cor Então ó, level 1, 10 de 10 Aí quando a gente upa pro nível 2 O nível 2 muda visualmente as coisas Que legal, 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 gosto disso, quando muda visualmente Esse aqui eu acho que vai mudar Signage, é onde fica a placa Eu acho que é a plaquinha lojinha pé, pé, lojinha de café Vai mudar, ah não, é 375 mil Não vai mudar, desculpa gente, não vou conseguir Vou aumentar aqui o preço do café, pronto Pronto, eu gastei quase toda a minha grana Vamo agora, clica Clica, nossa, ah veio outro cara Se viu outro cara que veio, esse cara aqui eu acho que toma americano Ou não sei, ah lá, ele tomou alguma coisa ali Ele saiu louco, o pessoal sai estralando, eu to clicando muito Que isso, ah 110%, meu Deus do céu Meu Deus do céu, meu Deus do céu Parou, parou, parou Vamo ver ó, ganhei muita grana, o pessoal ta saindo fritando daqui O olho estralado de café Café, café, mas beleza Vamo agora pra área de escritório Vamo clicar aqui, clica, o gusto ta aqui Vai, ai, eu tenho que servir Eu tenho que servir 50, não, pera ai Eu tenho que servir 500 mil nessa área aqui Não é nem pra pessoas do escritório, é na área do escritório Que ta escrito, 500 mil pessoas Ai é difícil, ai é muita gente que fala Vai ficar um pouco difícil, mas beleza Vamo upar aqui, vamo upar aqui, o pessoal ta louco Ah, aqui nos clientes Tem como estudantes, que é todo mundo que ta vindo Ou o senhor do terno marrom Que a gente aumenta a gorjeta dele por 20 mil A gente não viu nenhum dele ainda, né Eu nem sei como ele é Vamo aumentar o valor aqui do café é o melhor Das melhores coisas, né Aumentar meu dedo aqui Vamo fazer, agora vai, agora vai Ai, eu vou louco Nossa, 110%, 120%, vamo Expresso, expresso Nossa, ele não para de trabalhar, ele não para Ai, cliquei, cliquei, cliquei Café, café clica, energia A gente consegue aumentar aqui, aumenta o valor aqui Acho que uma das melhores coisas é aumentar o valor mesmo Que a gente vai clicar de novo, vai ta... Nossa, agora vai, vamos clicar muito de novo, que agora vai... Nossa, agora eu vou vender muito Para, paga, paga o expresso, paga o expresso O expresso ta valendo, eu não sei, no outro lugar lá ta valendo Sei lá quanto, mais de 10 Você vai pagar mais de 10 pro expresso, é louco Ah, mas eu to com 1.000 aqui, eu to com 1.000 bonito aqui Deixa eu melhorar aqui, pra eles chegarem mais rápido aqui Aumenta o valor aqui do expresso Gasta tudo aqui, boa, ta falando 10 expresso Clica Clica que agora vai Hi, expresso, o cara ta vendendo tudo Nossa, mas agora eu vou ganhar muito dinheiro, agora Muita dinheiro, calma, calma Nossa, agora foi, 3.000, vamo agora upgrade de novo Meu dedo, meu dedo Vezes 3, nossa, 5.000 Ah, é 5.000 pra ir pro level 2 da Da placa aqui, pra ficar meio rosa Igual ficou no outro, nossa, pera aí 130%, aproveita, aproveita 130% Tá, quanto que eu já servi aqui? 13.000, nossa, mas como assim, como que eu servi 13.000 Mas pera, 13.000 do que? Será que é grana? Ah, não, acho que é, não é cliente não É grana? Ah tá, se é grana é mais de boa Precisa que era pessoa, ai eu ia chorar aqui Americano, isso Agora vou começar a ter americano aqui Eita, vamo acordar um moleque aqui Tô acordando vendo anúncio Café, 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 café E aí com esse anúncio vai ficar mais, eu acho que dobra o valor de tudo que eu pego Boa, acordou moleque, pega o café Ele tá bebendo café, ele tá bebendo café Eu acho que dobra, ele tá acordado É, eu acho que tá vindo mais grana sim, viu Tá vindo bem mais grana Vamo aumentar o valor do americano aqui Aê? Americano? Americano? O cara manda um americano ali, tá Agora a gente pode aumentar aqui, 20.000, 20.000 Beleza, aumentei a gorjeta do senhor de terno marrom Que eu não sei quem é Ah, que esse cara? Ah, que ele? Ele paga quanto? Será que ele paga muito? Ah, ó, tá começando a vir ele Ahn... Eu acho que aumenta a chance de vir... Nossa, mas agora tá vindo só ele Com cliques vem ele também? O senhor de terno marrom, ele gosta muito do café Legal que é 24 horas aqui, clicando, sem parar Tá, tô com muita grana, tô com muita grana Muda aí Aí, ó, ficou rosa Boa, boa, boa Tá, 50 mil pra mudar o serve em teta Vamos clicar Vamos clicar Quanto que a gente já pegou aqui de grana? 78 mil Ah, tá perto, tá perto Agora a gente consegue porque a gente tá com 140% Tá chovendo café, tá chovendo café Beleza, eu acho que a gente consegue a caixa registrador 8 mil Eu vou pegar A gente consegue mais grana Upgrader e é legal ela Isso Mas, nossa, a gente vai ganhar muita grana agora Para Gorjeta Gorjeta Eita, liberei mais um Liberei mais um, tá level 21 o expresso 12 o americano A gente conseguiu liberar o Doppio Doppio Chama Doppio É um outro tipo de café Vamos pegar aqui, eu vou clicar em tudo aqui Vem gente Vem gente Lota, estrala, estrala Ó, o senhor do terno marrom Ele sai loucaço Acho que eu consegui aqui 15 mil Beleza, Doppio Doppio, o que que é Doppio? Doppio basicamente é Dois de Dois expressos E um copo só Mas é muito mais fácil falar Doppio Do que dois expressos e um copo só Então chama Doppio Doppio Tá, a gente Vamos melhorar aqui Então, nossa O valor dele aumenta muito Tá valendo 33 No level 11 O outro no level 21 Tá valendo 21 No level 12 Valendo 12 Mas o Doppio não Doppio é 3 vezes o valor do level Vamos ver ele falando Doppio Doppio? Doppio? É Doppio É Doppio mesmo Nossa, olha o meu dinheiro Agora que eu vi Meu Deus Meu Deus O pessoal tá loucaço Me dando muito dinheiro Quanto de dinheiro que eu já peguei? Peraí 326 mil Vou conseguir Eu vou conseguir 50 mil Vou gastar 50 mil Vamos ver o serving table Que é essa mesinha aqui do lado Eu acho Mudou Aí, ó Rosinha amarelo também Será que eu consigo mudar isso? Ah, não Nossa, os outros 100 milhões 3 reais Não, vamos deixar o pano normal assim Vai ficando rosinha amarelo Ok Fica tudo stylers Eita, libera mais um Nossa, tava o pano aqui O upo Agora o próximo é Ristretto Ristretto 75 mil Nossa A gente vai ter muito tipo de café aqui Vai faltar pouco pro nosso aqui 350 Nossa, vamos Vamos, a gente vai conseguir Agora Vai fazer 100 e quantos por cento? 150 por cento Só vai, só vai, só vai, só vai Vai, boa Pronto, acho que eu vou conseguir A gente vai conseguir a nossa missão Aí, conseguimos a missão? Conseguimos O que acontece se a gente conseguir a missão? Completamos E aí, Gusto Finalmente Atingimos nossa meta É sempre tão bom quando a gente termina o nosso trabalho Gusto tá falando ali Ah, mas, mas Eita, nós Que que é isso? 200 por cento Não sei o que que é isso, hein Toda a experiência que a gente pegou com esse lugar Vai fazer nossas vendas no próximo lugar Ser 200 por cento maior Agora vamos fechar esse lugar E voltar para a nossa loja Loja de... Pé A lojinha de café Por favor, fala oi pro nosso novo Cliente Na loja Por mim Tá bom, o que que é? Como assim? A gente volta pra cá? Eita, parabéns Um novo cliente A gente encontrou esse novo cliente Que é o senhor Cerno Marrom E agora a gente pegou aqueles 200 por cento lá Beleza E agora a gente voltou pra cá Basicamente Ah, e aqui tá falando que a gente vai abrir no shopping Uma nova loja Ok Como que é? Eita, fez dois mil aqui? Ah, não Não, não, não Não quero ver Porque na loja A gente tem que pegar três milhões E a gente vai liberar provavelmente mais coisas Para essa lojinha aqui Então essa lojinha aqui é a principal As outras são para liberar coisas para essa lojinha Entendi Então agora a gente consegue comprar Aquele cara vir aqui Por 100 mil Tá, então a gente tem que upar esse lugar aqui Vamos upar Vou upar bastante esse lugar Porque essa lojinha aqui é pra sempre As outras são pequenas lojinhas Dos lugares Para ir liberando coisas para essa aqui Essa aqui vai ficar foda Essa aqui Aí, liberei aqui o próximo 15 mil O Dópio Dópio é o que fez o negócio aí pra frente Dópio, isso E vou acordar o moleque Acorda o moleque Que ele vai fazer o que? Dobro O dobro de dinheiro Café, café Boa Tá muito Ó, o cara tá estralando o boneco Tá muito mais da hora do que eu achava esse joguinho Esse joguete Tirou o pé A lojinha de café Tá louco aqui Só vai Nossa, eu preciso Preciso de uniformes Preciso de uniformes Para pé, a lojinha de café Tá, vamos melhorar aqui meu dedo Porque o dedo é bom também Preciso de 250 mil Nossa, eu preciso de muita coisa Agora vai Agora vai Olha esse dinheiro Olha esse dinheiro subindo agora Nossa Dópio Upu Dópio Isso 75 mil a gente libera o ristreto Ristreto O que é o ristreto? A gente vai saber depois que a gente liberar aqui Quando a gente libera a gente sabe a receita Vamos ver, vamos ver Agora a gente vai pegar Dópio Dópio Aí, olha Fala dópio Eita, pô Não, agora espera 160% Só vai Pronto Beleza Pegamos bastante dinheiro aí Vamos pegar o ristreto Aí, cadê Cadê ristreto? O que é o ristreto? Como? O que é a receita, Felps? Ristreto É mais rico em sabor Mais cremoso E mais doce que o expresso Se você quer um gosto mais forte de café Mas mais docinho Ristreto é pra você É feito com metade da água Que faz o expresso Quando você vai ferver Ah, tá aí a receita Sei lá Ah, vai, 5 Nossa, olha o preço disso aqui Meu Deus Por que que vão pagar 45? Nossa Vou aumentar aqui também Nossa, mas tá muito caro isso aqui Preciso de 100 mil pra liberar o cara ali O cara do terno Vamos pegar 100 mil pra pegar Olha, eu vou liberar rapidão Por que que eu vou liberar rapidão? Porque agora tá valendo muito Olha isso aí Agora o dinheiro sobe Agora o dinheiro sobe Eu choro Eu clico Café, 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 café E vou pegar 100 mil Em 3, 2, 1 Peguei Vamos pegar aqui Ele Liberei ele Esse cara do terno parece muito difícil O que tem de errado com ele? Chama ele pra lojinha Fazendo uma promoção Pra esse segmento de cliente Ok Vamos chamar Agora a gente liberou pra ele vir aqui É isso? Ah, agora Que que é isso? Bem-vindo Ele tá vindo Eu queria um copo de café, por favor Certo Que tipo de café você gostaria? Hum Eu tenho que ir pra uma entrevista de emprego logo, logo O que você me recomendaria? Eita, nós Hum, entrevista Um americano Americano não é tão forte Mas é forte o suficiente Pra fazer você ficar afiado ali no negócio Fazer ganhar tudo Café Café Ok, me dá um americano Dá um americano para o senhor Qual que é o nome dele? Senhor Pataro Nossa, eu tava Pataro, tá puto O senhor Pataro, ok Ok, ele foi embora Ele vai pegar o americano, ok Ele bebeu ali Ele gostou? Eu sei que eu consigo fazer isso Ah Entrevista de emprego Vai Só vai Nossa, foi louco Tá aí, mano Com certeza ele pegou a entrevista Pataro Um nome bem único, né? Tá bom, o senhor Pataro ali Agora ele vai começar a aparecer aqui Boa Agora ele tem Por que? Ele tem entrevista de emprego o tempo todo Ele fica, né? Boa demais E agora aqui a gente consegue aumentar As gorjetas que ele dá para a nossa, né? Para a nossa lojinha Vamos ver aqui A nossa caixa registradora 100% Ah, a caixa registradora é só os estudantes E o resto é aqui nessa outra aba Então, beleza Agora os estudantes estão dando o dobro de grana E a gente tem que upar mais coisa aqui Para liberar mais café Nossa, mas tá valendo Tá muito caro Eu quero mais café Quero mais receitas aqui Para a nossa grandissíssima loja Mas a gente precisa ir para Para? Para o shopping Vamos para o shopping No próximo episódio De pé A lojinha de café Espero que vocês tenham curtido Muito pela avaliação Pelo comentário Tô gostando muito desse jogo Tô gostando bastante mesmo Se inscreva aqui Com o botão de inscrição Último vídeo do canal Vê tudo louco aqui Espero vocês numa próxima Muito obrigado a todos Joguem também Muito louco Da hora Espero vocês na próxima Falou Falou